Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um tapete que eu vou usar só dois quadros, de 39 por 39, daí depois do lado eu vou colocar nosso acabamento e ele vai ficar com 50 de largura o tapete, por 83 acho, depois eu vejo ali, daí então para começar a gente vai pegar um quadrado, eu vou fazer no papel aqui porque eu não quero cortar o tecido que eu já cortei ele, um quadrado de 10 por 10, daí vai riscar no meio aqui, já até risquei bem no meio aqui ó, vem aqui daí faz o risco, daí corta aqui bem no meio e a gente vai usar só metade para fazer ó, eu risquei ali no tecidinho ó, metade, só que daí como eu vou fazer duas partes, a gente vai cortar no meio e vai usar os dois, as duas partes cortadas, guarda para o outro quadrado também, isso aqui eu até emendei porque eu fiz o outro e acabei cortando o tecido, não tinha mais tecido e eu queria igual os dois, daí eu emendei ele, aqui aqui as faixas 5 centímetros de largura e no meio a gente vai usar esse aqui com 2 centímetros preto também, aqui a gente tem que vir bem no meio ó, marquei bem o meio do tecido e a gente vai costurar esse triângulo bem no meio aqui, vou costurar só um lado só para firmar um pouco, bem que não custa nada, já vou fazer os dois lados, que daí fica, não precisa por alfinetes, e agora a gente já começa com um tecidinho e sempre tem que costurar primeiro aqui, para depois virar e cortar, porque se cortar antes não vai dar certo, é só se deixar um mais comprido dentro. ó, daí vira e corta aqui e sabe que vai dar certo daí. e agora aqui eu já coloco um filetinho desse preto aqui e vou deixar com o alfinete para ficar bem certinho. vou deixar um meio toquinho e também também tê cê que vai ser seco, e também tô aqui. e também tô aqui. e também tô aqui. e também tô aqui. E agora aqui a gente vem com outro tecidinho, esse preto sempre vai ficar no meio E agora aqui a gente vem com outro tecidinho Então agora a gente vai para esse lado de cá, daí a gente não vai começar com esse preto Que aqui poderia pensar que ia começar com o preto, vai primeiro um tecidinho assim inteiro Deixa eu pôr uma laranja Ó pessoal, aqui eu cometi um erro, mesmo cortando depois eu cortei muito para dentro Daí eu vou ter que desmanchar esses dois e emendar aqui, porque eu não gosto que fique faltando nenhum pedacinho Porque senão depois na hora da costura aqui vai dar problema Melhor tirar e arrumar do que deixar assim Bom, vou tirar agora Ó, agora aqui eu arrumei, né, eu emendei ali para poder continuar Daí agora a gente vem desse lado Só que aqui a gente não vai por a faixinha preta agora Sempre ela vai ficar no meio E deixar sobrar uma ponta lá, para quando virar não faltar Até mais E daí aqui não faz mal que sobra, acerta com a faixa Daí o trabalhado vai ficando sempre assim, duas faixas Uma faixa, um preto no meio Mais uma faixa Cada lado assim E não pode, que nem aqui ó, né, eu põe isso aqui Ali E daí quando eu for começar aqui, eu vou usar um desse de novo Não vou, porque aqui já é outro, já mudou a posição dele Fazendo que daí dá para entender que assim, vai explicar difícil Agora desse lado aqui vai mais uma faixa assim Que não seja preto Ó, deixa sobrando lá embaixo Agora a gente vai vir desse lado aqui Daí ó, olhando assim, pensa que teria que pôr aquela preta agora Que não É uma colorida de novo Daí tem que deixar bem retinha Que daí é a outra Isso aqui já é o outro lado, né Daí aqui, põe essa aqui Daí é preta, daí vai dar a impressão que é no meio das duas de novo Que ficou aquela faixinha preta E a gente tem que acertar aqui ó, por aqui ó Porque passou ali Para não ficar torto Então na parte de baixo Nunca corte antes de virar o tecido Só depois de virado que vai cortar Ó, agora aqui que vai aquela faixinha preta de novo Ó, agora aqui vai mais uma colorida Pra isso aqui ficar no meio Daí ó, cada trabalhado fica Uma faixa, um preto e uma faixa Daí aqui também é assim ó Daí agora aqui eu põe mais uma faixa E já vou pro outro lado ali E ali também tem que começar com uma faixa colorida Ó como que tá ficando ó Sempre fica ó, duas faixas encostadas uma na outra Se for ver ó Que nem aqui Agora eu fiz aqui Agora eu vou desse lado Daí lugar de pôr a preta Eu já vou com essa colorida de novo Daí lugar de pôr a preta Ó, que nem aqui encostou os dois lados Só que eu vou continuar nesse mesmo jeito E fazendo assim Até o final ali Ok, agora vai essa Tchau 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 Ó, agora vem outra faixa colorida Essa aí sempre fica no meio Tchau Ó, daí agora olhando assim Peça que eu teria que pôr outra colorida, né É outro preto aqui não Tem que pôr mais uma colorida E aqui agora eu vou continuar até o final aqui Agora tem mais preto aqui E aí vai fazendo assim Até acabar ali Daí não pode ser a mesma pontinha Aqui vai dar certo Vou terminar Uma colorida inteira Acho Ó Ó Fica assim, ó Né, aqui agora Tem que pôr outra coloridinha Agora vou passar uma costura em toda a volta Pra depois que vai cortada Agora eu corto bem certinho aqui Essa parte que passou pra fora Ó Ó Ó Ó Que ficou os dois quadros Aqui eu quis fazer a mesma cor Pra combinar Daí fica um quadradinho no meio E agora eu vou costurar primeiro um lado Aqui na base Ó A base é jeans 84 por 50 Eu marquei o meio Aqui também E agora eu vou acertar bem no meio Aqui E vou costurar primeiro essa parte E vou costurar primeiro essa parte Daí aqui do lado Aqui eu vou colocar uma moldura preta De jeans Não De brim De jeans é esse de baixo Aqui Assim eu vou passar uma costurinha Vou marcar bem no meio Dessa outra parte aqui Pra pôr bem certinho Aqui Ó Dei encostar com esse meio Aqui Agora aqui Eu vou pôr tudo ao fineto Pra passar uma costura Toda a volta Aqui Passar a costura Toda a volta Agora eu cortei uma faixa De seis centímetros De brim Daí a gente coloca aqui O direito Com o direito Aqui Isso aqui vai ficar aqui em cima Assim Não vai cobrir todo aqui Vai ficar um pouco mais Deu acabamento Vai cobrir E se eu ver Que o acabamento Não cobre Eu tenho que cortar Às vezes um filetinho Assim do lado Olha como é que fica Eu ponhei dos dois lados De passei Ó Fica sobrando esse pedacinho Mas aqui o acabamento Dei vai cobrir Olha os dois lados E depois vou pôr uma faixa Aqui também Agora eu venho e coloco Uma faixa aqui também Ó Dessas partes Que sobrou Fica pra baixo A gente tem que acertar Bem retinho Ó Dei isso que eu coloquei Na ponta aqui Dei isso aqui Sempre sobra menos espacinho Aqui né Daí eu viro ele assim Pra passar aquela costurinha Pra depois recortar certinho Agora cortei essas faixas Com seis centímetros também A mesma largura desse Daí vai ser Ó Comprimento do tapete Daí essas duas aqui Um pouquinho maior E hebrinha isso aqui também Agora tem que virar do avesso Senão Fá cerrado já E agora põe direito Com o avesso Aqui ó Agora a gente dobra aqui no meio Dobra mais uma vez Dobra mais uma vez Estou misturando Estou misturando Porque esse brilho Ele não é igual O tricolino Que a massa Fica certinho E agora a gente dobra aqui no meio Vou passar uma costura do lado dessa primeira, eu encosto o pé da máquina na primeira costura. Agora eu vou colocar esse da ponta aqui, ó, bem retinho aqui, dei aqui o dobro pra baixo. E aqui é o direito desse tecido aqui com o avesso desse, pra dar certo quando vira ali. E aqui agora eu viro pra baixo. Dobro no meio. Dobro no meio. E aqui eu não começo bem da pontinha, sempre começo mais aqui no meio e dou o retrocesso. Eu ponho também aqui ó, não ponho na pontinha lá aqui ó, eu encosto ali e dou o retrocesso. Ficaria bonito também se eu tivesse ponhado esse laranja aqui no meio também, mas ficou bonito mesmo assim. Vou mandar beijo e abraço pra umas inscritas que mandaram o nome da cidade. A gente não colocou todas porque é muito daí, fica muito grande daí. Então eu vou ler aqui ó, eu vou ler aqui ó, eu vou ler aqui ó, eu vou ler aqui o nome dela. Um beijo e abraço pra vocês. Um beijo e abraço pra vocês. Um beijo e um abraço. Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, tchau.